Fala pessoal, sou o Bob Max, galera! Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Street Fighter V Esse game que é uma categoria que eu curto pra caramba Mas, infelizmente, no Street Fighter V Eu preciso falar umas verdades aí Que o negócio não tá muito bem pro lado deles não Então, esse vídeo aqui é mais como se fosse um podcast Se vocês quiserem só deixar o celular encostado num lugar assim É só aumentar o áudio Que é mais essa questão Não vou colocar gameplay, não vou assimilar imagens aqui No máximo eu vou mostrar pra vocês alguns jogos que eu tenho da franquia Falar um pouquinho sobre isso e como tá o game Street Fighter V em si A questão de Season Pass, a questão dos itens comprados Que às vezes você tá com curiosidade, procura na internet e não acha Então, aqui hoje eu vou falar pra vocês, beleza? Eu vou tentar fazer com que esse vídeo não fique tão comprido Eu vou tentar fazer com que ele fique, sei lá, com o máximo uns 15 minutos No máximo estourando os 15 minutos Mas a intenção é que ele fique com 5 Mas eu falo pra caramba, provavelmente não sei se eu vou conseguir fazer com 5 Vamos lá Eu curto Street Fighter desde quando eu tinha uns 11, 12 anos Por conta de ter um fliperama aqui na rua de baixo E nesse fliperama eu jogava muito Street Fighter Aí na época que a ficha era 25 centavos Então se ia lá com 1 real você comprava 4 fichas E com 4 fichas você ficava um bom tempo Porque ele não era fácil Mas não era uma dificuldade extremamente very hard Igual é um Mortal Kombat O Mortal Kombat também tinha Nesse bar onde eu jogava quando eu era menor Tinha os dois fliperamas Tinha o do Street Fighter 2 e o do Mortal Kombat 2 Do Mortal Kombat 1 eu não cheguei a jogar em fliperama Eu jogava no Master System De um vizinho meu que tinha um Master Aqueles compactos, tá ligado? Lembra daqueles Master System compactos Que você segurava e encaixava ele na... Podia jogar... Você jogava ele encaixando na TV Mas ele era só um controle Um vizinho meu tinha um desse Um Master System desse E ele tinha o Mortal Kombat 1 Então o Mortal Kombat 1 jogava nesse Master System Já o Mortal Kombat 2 E o Street Fighter Eu jogava em fliperama Então Eu cheguei a jogar Mortal Kombat 2 algumas vezes Mas eu era horrível Até hoje ainda sou Sou ruim pra caramba no Mortal Mas eu gosto da franquia Eu curto, eu me divirto Eu não sou aquela pessoa que tipo Ah, perdeu se incomoda Não, eu sou neutro A questão é se tá sendo divertido Pra mim tá legal Já o Street Fighter O Street Fighter eu jogo um pouquinho mais sério O Street Fighter eu fico um pouco mais nervoso Tipo se eu perdi muitas em sequência Aí você vai ficando Ah não, mano A próxima A próxima o bicho vai A cobra vai fumar, véi Então o Street Fighter Eu gosto mais da franquia Street Do que da Mortal Apesar de eu gostar das duas Depois que eu joguei Street Fighter e Mortal Kombat Bastante Eu, o meu vizinho ganhou um Super Nintendo E com o Super Nintendo dele Veio o Killer Instinct Fita Preta Então eu tinha o Mega Drive E ele tinha o Super Nintendo Aí ele tinha o Mario e Donkey Kong E eu tinha o Sonic E o Yu Yu Hakusho Pra Street Pra Mega Drive Aí eu comecei a jogar o Yu Yu Hakusho Gostei do Yu Yu Hakusho pra caramba Era aquele Onde você podia pular Tanto na parte da frente Tanto na parte de trás Você podia fazer essa combinação Mas eu gostava mais do Killer Instinct Porque o Killer Instinct já tinha o esquema dos combos Então eu tipo Nossa mano O negócio tem combo Cara que massa Eu pedia pra ir na casa dele Ou às vezes até tentava trocar console com ele Pra eu poder jogar mais o Killer Instinct Então Quando eu comecei a me afastar um pouco do Street Fighter Por conta dos consoles caseiros Que a gente começou a poder ter Porque não era barato ter Então eram poucas pessoas que tinham Então por isso que era muito forte ter fliperama Na época dos anos 90 Então eu jogava bastante fliperama Então na hora que eu comecei a me afastar um pouco do Street Fighter Eu comecei a jogar mais o Killer Instinct E depois Quando Eu comecei a gostar do Killer Instinct Com esse meu amigo Acabou se desfazendo da fita Deu um rolo Ele acabou trocando essa fita pelo futebol E eu fiquei revoltado Mano não acredito Um moleque trocou o Killer Instinct pelo futebol Meu Deus E agora mano Tipo meu Ferrou Aí eu parei Continuei jogando um pouco de 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 Yu Yu Hakusho Saiu a fita do Street Fighter Pra Mega Drive O Super Street Fighter Aquele que tinha o O Fei Long Aí comecei a jogar esse daí no Mega Drive Direto Jogando direto Direto Aí saiu o Ultimate O Ultimate Mortal Kombat Saiu o Ultimate Mortal Kombat Comecei a jogar direto Eu aprendi a fazer todos os Mortal Fatality As coisas todas Mas O Street Fighter ainda ficava muito na minha mente Tipo cara Eu não perdi aquela noção Aquela coisa do Do Hadouken Shoryuken Tiger Robocop Cus Cus Então ficou muito aquilo na minha mente Falei meu Não vou voltar a jogar Street Aí eu comecei a desenhar Street Fighter Porque com os 8 ou 9 Eu já comecei a desenhar Pra quem me conhece Sabe aí É Que eu dou Dava aulas de desenho aqui no canal Parei um pouquinho Mas eu curto muito essa parte de desenho Então eu comecei a desenhar Street Fighter Comecei a desenhar Street Fighter Ele foi na época que saiu aquele Street Fighter Victory Do desenho Aí eu olhei assim e falei Nossa desenho Tipo a história era nada a ver Era toda bagunçada Toda zoada Mas o desenho era da hora Tipo o Ryu era Era bem massa ali O Ken era da hora A Chun-Li O Gaio Todo mundo era bem massa O jeito dos personagens Então eu assistia bastante Esse desenho do Street Fighter Victory Aí foi quando eu consegui um Playstation 1 Quando eu consegui o Playstation 1 Aí começou a vir O Street Fighter Alpa Alpa 1 Alpa 2 Entre outros Jogos da franquia E eu fui gostando cada vez mais Então O Street Fighter pra mim Sempre foi um jogo muito bom Eu sempre tive um hype muito bom Pelo Street Ah Vai sair um Street Fighter Versus Capcom Aí a gente putz grila Como será que vai ser esse jogo Cara Ficava naquele puta hype Nessa época Que começou a lançar esses Esses cross Eu já tava trabalhando Já tinha mais de 18 Então Na onde eu trabalhava Eu trabalhava no centro de São Paulo Ali perto da próxima Praça da Sé E ali do lado Tinha uma casa só de fliperama Então Ali É Às vezes na hora do meu almoço Eu ia lá E Comprava Sei lá Cinco reais de ficha E mandava bala Ou então Na hora que eu saia do meu expediente Que eu trabalhava seis horas por dia Eu saia umas Duas e meia da tarde Ficava até umas quatro E depois eu ia embora Então Quando começou a lançar essas máquinas Viu aquela Capcom vs SNK Marvel vs Capcom Tinha tudo ali Então a gente ficava num hype Quando a gente ia jogar no fliperama O hype não abaixava Porque realmente O jogo era coerente Ao hype que você tava Você tava com um puta hype legal A hora que você ia jogar o jogo O jogo era da hora Então Não caía Aí depois teve aquele Teve o Marvel vs Capcom 2 Onde é aquele que tinha o globo Que depois saiu até pra Dreamcast Eu Depois cumpri o Dreamcast Por conta do jogo E do Rival School também Mas O Marvel vs Capcom 2 É um jogo muito top É um jogo muito top Tem personagem demais Cara É muito legal Então Quando saiu esse jogo Meu A gente tava com um hype Gigante Eu e um colega meu Que trabalhava comigo lá Que também gostava de curtir Jogos de luta Então A gente foi lá E começamos a jogar Esse jogo do Street Fighter Já o Mortal Não tem tantos jogos De cross Do Mortal O último que eu joguei Do Mortal Que teve assim Era Se não me engano Foi Mortal vs DC Mas Não gostei Acho que foi um cross Fraco Então Mortal Eu joguei até o Ultimate Do Ultimate O hype dele caiu pra mim E eu vou continuar Jogando Street Fighter Porque o Street Fighter Eu sempre fui curtindo Um pouco mais Então O Street foi muito mais presente Pra mim Quando eu Peguei o meu Playstation 3 O primeiro jogo Que eu peguei Pro Playstation 3 Foi esse jogo aqui O Street Fighter 4 Comprei ele Mano Comprei o Playstation 3 Eu Puff Comprei esse jogo Zerei Puts Esse jogo é massa Depois que eu comprei Esse jogo Terminei Começou a ver as expansões Aí Comprei esse daqui O Super Street Fighter 4 Puff Zerei Beleza Fiz tudo nele Não tenho todas as roupas Mas eu fiz todos os personagens Todos os negocinhos bonitinhos Só que Antes do Do Playstation 3 Eu tive o 360 Primeiro Então do 360 Eu tenho Eu comprei O Street Fighter 4 Na época Tirando os digitais Tá Que eu tenho uma cara Alerta de jogo digital Do Street Fighter Lá No meu perfil Quem tem Me tem no 360 Aí Tá ligado Depois eu comprei O Marvel vs Capcom 3 Aqui o hype Caiu um pouquinho Porque o 2 Era muito top Aí quando veio esse Eu tava no hype gigante Falei Nossa Se o 2 é desse jeito Imagina o 3 Cara Mas aí Aqui nesse aqui Deu uma broxada Isso aqui Deu uma broxada Depois eu comprei O Super Street Fighter 4 Físico Aí saiu Acho que o Ultimate Ultimate Ultra Street Fighter 4 Aí eu comprei Esse digital Que já tinha Aqueles dois irmãos Que anda um Lante de patins Outro Lante de skate Agora falhei a memória Cara Pra nomes Eu sou horrível Então me desculpa Isso Às vezes eu esqueci O nome de algum personagem Tirando os personagens básicos Ryu Ken Chun-Li Honda Dao Sin Zangief Mas pra nome Eu realmente sou fraco O pessoal postei uns vídeos Do Naruto E do Dragon Ball O pessoal chegou matando Então eu prefiro nem falar O nome mais Cara Eu lembro o nome dos dois Mas eu não tenho certeza Se é isso Então eu não vou nem falar Porque é pior falar errado Pro pessoal Do que Você não falar Então eu não vou falar Então é o Mas é o Ultimate Street Fighter Ultra Street Fighter Onde vem esses dois irmãos Que é Um que andava Andando de skate Outro vem andando de patins Então eu comecei a jogar Bastante com eles Fiquei até bom Com esses dois personagens Eu jogava até melhor Com o que andava de skate Por conta de eu andar de skate Então eu me Cativei com ele Tipo Putz O moleque anda de skate E tem tipo O boot dele Parece um Vans Aí eu falei Nossa mano Vou ficar top Com esse boneco E comecei a jogar com ele Pra caramba Depois veio esse daqui Eu também comprei tudo Desse jogo O Street Cross Tekken Esse não é que ele é horrível Ele não é Horrível Mas ele não é top Tipo Esse jogo O meu hype tava aqui Tá Tá aqui Quando eu comecei a jogar O meu hype ficou aqui ainda Mas aí eu comecei a enjoar um pouco dele E o hype foi caindo Tipo Putz meu Mas ele não é do jeito Que eu pensava Que ele ia ser Aí veio as DLCs O hype dele aumentou um pouquinho Mas Deu aquela amenizada de novo Então Esse aqui Não é que o meu hype abaixou total Mas ele O meu hype ficou um pouco fraco Aí falaram no começo do ano Desse jogo O Street Fighter 5 Aí rapaz O hype O hype tava aqui O hype fez assim O negócio passou do teto O pessoal Que eu conheço Que curte muito Street Fighter Tava com um hype gigante E o pessoal me mandava foto O pessoal falava dos modos E falava do tipo Da skin Que ia ver os personagens E os poderes Que ia ter E coisa nova Não ia ter mais Aquelas três barras básicas Só Pra você soltar poder Ia ter tipo Um apoio Aí você ficava Naquela pegação Putz meu Como que será Como que vai ser esse jogo Como que vai ser a imagem Como que vai ser isso Como vai ser aquilo Aí começou a vir foto O oficial da Capcom Aí começou a vir As datas Foi chegando mais perto Foi chegando mais perto Quando lançou o jogo Cara É Eu peguei Basicamente Um dia antes Ou um dia depois Do lançamento Agora não lembro muito bem Ou foi um dia antes Ou foi um dia depois Do lançamento Mas eu peguei no lançamento Lançou Puf Comprei Aí eu fui lá Comprei Aí comecei a jogar Eu Não, mas peraí Começou a bugar o cérebro Peraí Tá faltando uns bagulho aqui Cara Aí eu catei atrás Assim Atrás da capinha Foi lá Mano Cadê o modo arcade aqui Não tem Cadê o modo história Não tem Cadê o resto dos personagens Não tem Só tinha Acho que 12 personagens Ou 16 12 ou 16 Personagens Aí o pessoal começou Já vem a notícia Não O modo história Vai vir só mais tarde Aí o pessoal Começou a ficar meio puto Como assim vai vir mais tarde Aí o pessoal Comprei O jogo O jogo é incompleto Então Cadê o resto dos personagens Não vem Cadê o modo história Não tem Cadê o arcade Não dá pra jogar Aí Mano Vou fazer o que no jogo Vou ficar jogando ranking Cara Meu negócio Não é jogar ranking Meu negócio É jogar sozinho mesmo Tipo Pra me divertir mesmo Passar aquela De 1 a 10 personagens Matar o chefão Conseguir pontos E com esses pontos Você conseguir os itens Do jogo O jogo disponibiliza Pra você Mas não Não tinha isso Não tem até hoje Então ali O hype do Street Fighter Que tava lá no alto Já caiu pra metade Aí foi vindo as atualizações Os personagens Veio o primeiro Se eu não me engano Veio o primeiro Aquele Da cabeça de batata frita Que ele era legal No 3 Strike Mas aqui Eu não curti muito A skin dele Os golpes dele Até que são legais Mas o personagem Se eu achei Meio 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 fraco Achei Meio 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 fraquinha Não foi muito Com a cara dele não Aí Depois desse personagem Veio o Gael O Gael Pra mim tirou 10 Ele caiu skin clássica A skin nobre Eu achei tosca E aquela skin Que ele fica com Oclinhos pequenininhos Com roupa cinza Achei mais tosca ainda E a outra que veio Que eu nem comprei Meu Esquece Eu não cheguei nem perto Daquela outra Então Não são skins Que Me fizeram vontade De querer comprar Mas a clássica Ficou top Ele com a roupa clássica Cara Tá top O O Charlie O Nash Com a roupa clássica Também tá muito top Tá muito massa Aí Depois Veio A Ah não Aí depois Veio agora As duas A ninja lá E A Ibuki E O Balrog O Balrog Vamos lá A primeira roupa dele Eu não curti muito Já a segunda Eu curti um pouco mais Porque ela lembra um pouco mais O Balrog Do Street Fighter mesmo Não com a primeira roupa É ruim Mas Devia ter a clássica A roupa clássica Tipo o naipe do Do Gael E essa roupa nova Beleza Aquela com Lica toquinha assim A blusinha Parará Beleza Pode ter aquela roupa Mas tinha que ter a clássica Meu Tinha que ter a clássica A clássica era massa pra caramba Então O hype Do Street Fighter Só foi caindo Mais e mais Aí com esse decorrer Quando chegou esse personagem A gente tinha o Fight Money E mais um outro Uma outra moeda doida Lá que você Comprava pra usar dentro do jogo Aí acabou que Essa moeda Hoje em dia Essa moeda não existe Mas Hoje em dia Só existe Os Fight Money Os Fight Money Você tem uma limitação Pra ganhar Você tipo Você Zero modo Você ganha Uma questão Uma quantidade X Mas Os itens são muito caros Então Você quer comprar Uma camiseta Um traje novo Pro Ryu O traje novo do Ryu Sei lá Custa 10 mil Fight Money Aí você fala Tá É só uma É uma cor É um traje Então vou terminar Sei lá Vou vencer Três batalhas E vai dar pra eu comprar Não Pra você comprar Esse traje Você precisa Tipo Basicamente Terminar o modo História inteiro Pra você conseguir Trinta mil Fight Money E você conseguir Comprar três roupas Tipo Mano Como assim Eu termino o modo História E vai me dar Trinta mil E só consigo Contar três roupas E se eu terminar O modo História De novo Depois que terminei A primeira vez Não ganha de Fight Money De novo Porque você só ganha Fight Money A primeira vez Que você faz Cada desafio Cada Cada modo Do jogo Então você fez o modo Será o modo História Você ganhou Fez a primeira vez Ganhou dinheiro Fez de novo Bau Bau Ganha nada Você fez sobrevivência Vencer uma vez Ganhou dinheiro Vai vencer de novo Bau Bau Não ganha nada Você fez os desafios Você fez os desafios Ganhou dinheiro Vai fazer de novo Bau Bau Não ganha nada Então Isso Isso está incomodando Muito no Street Fighter Isso está incomodando muito E por não ter o modo Arcade Piora mais Porque como você vai acumular Fight Money Tirando o modo Rank O modo Rank Para quem gosta muito Do modo Rank O cara até consegue Uns Fight Money Se o cara for muito viciado Porque ali dá dinheiro Mas Você precisa vencer Para ganhar os Fight Money Eu acho que dá 100 100 Fight Money Se eu não me engano Sei lá Acho que varia ali até Eu não joguei muito O Ranked Mode O Ranked Mode não Mas o modo Sobrevivência O modo Desafio O modo História Cara Cada vez que o player O usuário Zerasse Terminasse Chegasse ao final Conquistasse Derrotasse o fim do desafio Ele deveria ser recompensado E você não está sendo recompensado Só a primeira vez Tipo você fez a primeira vez Beleza Obrigado Então aí recompensa Pá Fez de novo Agora você fez O problema é seu Você quis fazer Porque você quis Não mas tem um shopping aí Com um bilhão de coisas Para eu comprar Com o dinheiro do jogo Como eu vou fazer para jogar Para conseguir Não vai jogar lá No modo Ranked Lá então Porque aqui é só Para você entender o jogo Você quis entender o jogo Te pago Depois que você entendeu Já era Então Isso me incomodou muito Isso me incomoda muito Eu comprei as coisas Do Street Fighter 5 Comprei Porque eu Mano Eu sou muito fã De Street Fighter Mas Eu recomendo comprar Não Eu sou um pouco idiota De ter comprado Sou Eu sei que eu sou um pouco idiota Não devia ter comprado Mas Eu não aguentei Não foi tipo O Mortal O Mortal Eu queria comprar Gosto da franquia Mas eu esperei Tipo Ah não mano Tá muito caro Vou esperar Ficou mais brapo Foi lá e comprei O Street Fighter já não Tipo lançou os baratos As opções Eu Putz cara Essa roupinha tá da hora Putz esse cenário aqui é legal Putz esse estágio é da hora Aí por mais chateado que eu tô Eu Não Mas eu quero jogar nesse estágio aqui Foi lá Comprei Mas é aquilo Não recomendo comprar Não vale a pena O jogo Eu gastei em média Uns 250 pau Só de itens Comprados Tirando que eu já terminei o jogo No modo história normal Que ele veio Mais o modo Esse modo shadows Não sei do que Eu já tinha terminado isso Eu fiz o sobrevivência Eu fiz o desafio E não dá pra comprar Todos os itens Você completando isso Não dá cara Você completando o modo história Com todos os personagens Você não consegue nem comprar Todas as cores Com o dinheiro que você ganha É inacreditável Eles te dão muito pouco Fat money E as coisas são muito caras Tipo Você vai comprar um traje O traje do cara Vale 12 reais Um traje Como os caras me cobram 12 reais Por um traje Então é muito caro O traje 12 E o que é do jogo Eles cobram 8 Tipo Não É 6 Se você quer uma cor A cada Cada cor que você quer É 6 Se você quer um traje Que você pode comprar Com o dinheiro do jogo Também é 6 Mas As roupas que são prêmios São 12 As telas que são prêmios São 12 As telas adicionais Que já tem no jogo Mas você quer ela Num período diferente Tipo De dia De noite No inverno No verão Essas também são 6 E se você tá achando Que você vai zerar o jogo E vai poder ter dinheiro Acumulado Pra comprar essas coisas Não Não é tipo um Naruto Que você Zera o Naruto Joga ele no modo No modo De 2 Você faz um Chama os amigos Pra jogar em casa E todas as batalhas Dão dinheiro Cavaleiros do Zodíaco Mesma coisa Zerou o jogo Ele te dá dinheiro Pra caramba Jogou de 2 Ele também te recompensa O Street Fighter Não Você zera o jogo Ele te dá um pouco De dinheiro Você jogou de 2 Problema é seu Não ganha nada E se você jogar lá No ranking No ranking Ele te dá Mais uma merreca Que mano Nossa É tipo Meu Você vai demorar 5 anos Pra você poder juntar Sei lá 1 milhão De Fight Moneys Pra você poder comprar Os itens que tem ali Cara 1 milhão De Fight Moneys Tem a conquista Tem a conquista Que é fazer 1 milhão Como que o cara Vai me fazer 1 milhão De Fight Moneys Coloca no lápis Chama o cara Que faz matemática Se tiver um cara Que faz matemática Assistindo o canal Aí Pega esse cara Que faz matemática Fala pra ele Fazer o seguinte Zerar uma vez O Street Fighter Ver quanto que dá Não Passar Ganhar uma vez Uma batalha Do Street Fighter No ranking No modo mais treta Que dá mais pontos Deve dar uns Sei lá Tô chutando 280 Fight Moneys Quantas vitórias Você precisa fazer Pra conseguir 1 milhão De Fight Moneys 1 milhão Porque se você Termina o jogo No modo normal Se eu não me engano Acho que dava 40 mil Ou 20 mil Fight Moneys Depois Se você termina Essa história novo No modo normal Dá 30 Depois você termina No extra Dá 50 Se você termina A sobrevivência Dá 20 Mas cara É muito pouco Tinha que tipo Você zerou o jogo Dá 500 mil Fight Moneys Você zerou no extra Não 500 mil também Já tava demais Uns 200 mil Fight Moneys Você zerou no extra Aí 500 mil Fight Moneys Você zerou os desafios Mil Fight Moneys A cada desafio Você Vai jogar o sobrevivência Mil Fight Moneys A cada Batalha de sobrevivência Que você conquistar Que você passar Independente Se você jogou Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez vezes Não só uma vez Porque esse é outro problema O jogo te trava Cara Ele basicamente fala Ó Você não precisa pagar Pra comprar coisa aqui No jogo Mas você só pode Ganhar uma vez Tipo Mano Como assim Você deixa eu comprar Com o dinheiro do jogo Mas você só me dá o dinheiro Uma vez Se eu jogo o jogo Se eu jogar a segunda vez Já não vale nada Como que eu vou conseguir Todo isso de dinheiro Mano Eu sou obrigado a pagar De qualquer jeito Então meu A Capcom deu um vacilo Muito grande Muito, muito grande Por ter toda essa demora Em cada season Em cada DLC Que tá vindo Pra quem tem a season pass Eles deviam ter dado uma recompensa Tipo Meu Vocês compraram a season pass Lá no lançamento Vocês Lá no lançamento Em fevereiro E a gente tá enrolando E a gente tá enrolando muito Chegou agora E o modo história Tá uma caca Que o modo história O modo história do jogo Ainda não falei sobre isso Cara Eu queria que o vídeo Ficasse com 15 minutos Mas nem sei quanto Que vai dar isso aqui Eu vou dar umas editadas Pra tentar agilizar o processo Mas eu não cheguei Nem no modo história Geral ainda Esse Shadow Falls Aí Não tô falando nem dele ainda Então Eles Mano Eles não deram Nenhum pedido de desculpa Cara Te premiando Falando Pra vocês que compraram No lançamento do jogo Toma aí Um milhão de fighting moneys Cara O GTA tava tudo bugado O pessoal da Rockstar Deu um milhão Cara Teve gente que ganhou até mais Eu ganhei Eu nem joguei tanto jogo O GTA V Quem me tem na live aí No Quem me tem na Sony Ou na Microsoft Sabe que eu tenho o GTA Mas que eu não jogo tanto O GTA Mas por eu ter jogado No período onde o game Tava muito bugado Quando eles deram a premiação Eu ganhei Eu ganhei 500 mil Na brincadeira Mas teve gente Que ganhou um milhão Eu fiquei sabendo De pessoas que falaram Pra mim Que ganhou um milhão Como pedido de desculpas Pela Porcaria Que tava o jogo Hoje em dia O GTA é muito famoso O GTA V Tem um gráfico top O bagulho Você paga 200 reais E você tem todas as DLCs De graça Ele renovou Num monte de coisa Então meu GTA Toda vez que alguém Me pergunta Qual que é um jogo Que você me recomenda Pra comprar Que eu vou ficar Bastante tempo com ele E é um preço bacana Eu pego e falo GTA V A história dele é massa Pra caramba É legal E o online dele é muito legal Muita gente tem Então você nunca vai jogar Sozinho E você tem muita coisa Pra fazer Cara No GTA Então a Rockstar É uma empresa Tipo exemplo Assim cara Principalmente A que faz o GTA V Meu Eles deram Eles Realmente os caras Joinha do Face Eles mandaram muito bem Cara Muito bem Não cobra nada Todas as DLCs De graça Fizeram caca Eles te beneficiam A Capcom não A Capcom está totalmente mercenária Ela está igualzinho A Activision A Capcom está igualzinho A Activision Ela lança um jogo bugado Pra você ter que comprar DLC Pra melhorar o jogo Sendo que você já pagou pelo jogo E você comprar DLC Pra melhorar o jogo Assim você é obrigado a comprar E assim eles ganham mais Então em fim de eles lançarem um jogo Tipo 100% funcionando Por 200 reais Eles lançam um jogo Bugado Por 200 reais E lança a DLC Por 50 reais Aí você é obrigado a comprar Essa DLC por 50 reais Já deu 250 Aí eles falam Ah agora você quer comprar Uma roupa nova pro Rio Aí Ah 10 conto Aí já vai Você comprar pro Rio Pro Ken Pros personagens Se você comprou pra 10 personagens Já vai mais 100 reais Já deu 350 E assim vai E assim vai E assim vai E isso meu Tá muita palhaçada Isso tá muito zoado Os caras Por mais que todo mundo gritou Por mais que todo mundo reclamou Tem pessoas que Acabam comprando igual eu O jogo E as DLCs Mas eu acredito que é muito É a minoria Deve ser a minoria Queria eu não comprar? Queria Mas eu não aguento E comprei Acabei comprando Mas eu queria ter força Pra mano Pra não comprar Pra falar Mano A Capcom vai se ferrar Vai se ferrar Não vou comprar esse bagulho E deixar lá o negócio mofando É A minha vontade A vontade que eu tenho É de catar o Street Fighter V Que dá uma marretada Cara Dá uma marretada E não colocar ele no videogame Nunca mais Mas É a tendência O pessoal todo Tá pulando Pro 5 Estão jogando muito online No 5 Então você acaba querendo Experimentar o 5 Querendo ou não Pra pessoa que é Mais fã Assim né Que é Mais afissurada No Street Fighter mesmo É Mas Não é um jogo Que Não é um jogo Exemplar Igual O O último foi Apesar que o último Deu a mancada De lançar tipo O 4 O Super O Ultra O Hyper O Mega O Plasma O não sei o que Isso eles foram errados Beleza Devia tipo Ter lançado Street Fighter 4 Aí vai lançar o Super Beleza O Super Street Fighter 4 Aí espera E lança o outro Depois que tiver tudo Combinado Lança o outro Ou então Vai lançando DLCs Por um Por preços Tipo pequenos Pra ir agregando Dentro daquele jogo Mas o jogo tem muita coisa O O O Acho que é o último Eu acho que é esse Ultimate Ultimate Ultra Street Fighter 4 Tem Quase 60 Personagens Mano Mano É personagem demais A tela é da hora A jogabilidade é da hora Eu ainda jogo até hoje O outro Esse Esse outro Street Fighter 4 O último que saiu É Porque ele realmente é muito bom Eu curto muito ele O Street Fighter 5 A parte de gameplay É legal A imagem é legal Os movimentos são fluidos São legais É Os cenários são bonitos Mas O modo em si A A carcaça dele Assim O menu é Todo mundo O menu é muito fraco Cara O menu é muito feio O menu do Street Fighter 5 É ridículo Feio Feio Parece que eu tô no menu No menu de um jogo De MMO Tá ligado? Parece que eu vou jogar MMO Não parece que eu vou jogar Um jogo de luta Aquele menu fraco Pra caramba E Essas questões É De compras No Street Fighter Também que tão muito ridículas Dos preços Realmente exorbitantes Aí beleza Vamos falar agora Um pouco sobre o modo história Shadow Falls Cara Eu tava esperando Essa DLC Desde fevereiro A gente veio falando Do hype Eu não jogo muito online Então o meu negócio Era o arcade E o história Já não veio Fiquei já naquela Putz meu Mas como vai ser Será que vai ser O pessoal Vai ser igual mortal O mortal foi legal E bababá E vamos esperando E vamos esperando E vamos esperando Chegou Chegou no dia De baixar a DLC Aí eu entrei no jogo Cadê a DLC? Não achava de forma Nenhuma Em lugar nenhum Tem lá na loja Lá no shopping Pra você comprar A DLC? Não Ela é de graça? É Mas como que eu faço Pra baixar? Não tava lá Aí eu falei com Com o amigo meu O Luelson Foi lá Tava trocando ideia Com ele Falei Meu Como você conseguiu Baixar essa DLC Cara? Mano Não tô achando Mano Não tô achando aqui Aí foi que ele me falou Aí o Luelson Me falou Não Ô Bob Você tem que ir lá Na PSN Entrar nos Nos complementos Procurar o complemento Atual Procurar pelo Street Fighter Aí no Street Fighter Vai ter lá o complemento Do Mod Store Aí que eu consegui Baixar Mas mano Que coisa ridícula Cara O do Naruto Pra ser a mesma raiva O Storm 4 Ele não tem A DLC dentro do shopping Dentro do jogo Pra você clicar E já baixar Não Você tem que entrar No jogo Entrar no shopping Procurar as DLCs Só que Street Fighter Tava mais bizarro Porque Street Fighter Não tava nem Nos itens relacionados O negócio Você tinha que entrar Na PSN Entrar nos complementos Procurar pelo Street Fighter Pra procurar a DLC Pra daí você baixar Cara Mano Muito ridículo Cara Muito ridículo Aí foi lá 8 GB Aí a gente Eu com aquele hype Não tinha assistido nada Não vi nada Do Mod Store Shadow Falls Em canal nenhum Porque eu queria Ter aquela sensação De primeira vez Tipo Putz meu O negócio vai ser top Vai ser emocionante Se eu soubesse Que era um fiasco Que é cara É um fiasco O Modo História Geral do Street É um fiasco Se você ainda não comprou Street Fighter E não quer assistir Porque você quer Ter aquela sensação gostosa De tipo Putz meu Vou zerar a primeira vez Modo História Pra ter aquela emoção E lá 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 Cara Não perca seu tempo Pega um canal Qualquer um aí Que tem Assiste lá Só pra você matar Sua curiosidade Depois quando você tiver afim Você compra o Street Fighter Porque ele não tem Não tem emoção nenhuma Você Não Não te passa a sensação De prazer nenhum De tá derrotando Aqueles inimigos Os inimigos são Extremamente fáceis É tipo Mano É tipo Very 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 easy Ele só fica difícil No último ato Depois do capítulo 20 Vai Quando você tá chegando No Bison Ele começa a ficar Um pouquinho difícil Quando você vai enfrentar Sei lá Vai enfrentar o Charlie Vai enfrentar o Bison E ainda tô falando Um pouquinho difícil Só pra ser legal Com o jogo Porque mano É fácil Você Você vai zerar De primeira Cara Eu perdi uma vez Pro Bison Só Não perdi mais nenhuma Nesse modo No modo história geral Então a dificuldade Tá muito simples É um round só É tipo Ele vem Ele faz Umas cutscenes Minúsculas De 10 segundos Aí você espera 10 segundos de load Joga 5 segundos Porque ele é muito fácil Então você dá um murro O cara já morre Aí você espera Mais 10 segundos Aí assiste Mais 10 segundos De cutscene Aí espera Mais 10 segundos Porque no modo história Shadow Falls Cada cutscene Tem um load E cada load Cada cutscene Normalmente é uns 10 15 segundos E cada load É em média 7 a 10 segundos Então o tempo Do load É quase o tempo Da cutscene E é muita cutscene Tipo meu Sei lá Deve ter umas 80 cutscenes E das 80 cutscenes Vai ter 80 loads Só que o load Ainda tem mais Porque quando você Termina de ganhar Tem load de novo Aí vai mais uns 5 segundos de load Não é instantâneo Não é acabou o cutscene E luta Não É acabou o cutscene Load Luta Load Cutscene Então essa é a sequência Cutscene Load Luta Cutscene Load Então fica nisso Muito cara E é tudo picado Começa tipo vai Faz de conta Começa o Ryu Andando na cachoeira E procura o Ken Pra tirar uma luta Aí você Putz meu Vai começar a história Nossa da hora O Ryu encontrou o Ken Na cachoeira E agora eles vão lutar Beleza O que vai acontecer Vai vir um helicóptero aqui Não Aí já muda Pum Aí já mostra Sei lá O Bison Subindo No planilho Planeta E olhando pra baixo E jogando uma bola de poder Aí você Mano Como assim O que que é Mas o Bison Tá fazendo o que aqui Ah não Beleza Pera aí Então a gente vai soltar Esse poder Pra pegar no Ryu E no Ken Lá embaixo Lá Porque ele não gosta Dos dois E vai começar a treta Aí mostra Sei lá Aí mostra O O Nekali Invocando alguma coisa Aí você Tá pera aí O Ryu tava lutando ali Bison soltou a bola Lá em cima O Nekali Tá invocando Aqui embaixo Tá então agora Acho que no próximo Vai juntar os três Eles tão mostrando O que cada um Tá passando Pra ali na frente Juntar todo mundo E assim O jogo fluir Aí beleza Chega no próximo Mostra a ebook Com a Karen Na casa dela Comendo lá Vendo um noticiário Dao 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 Aí você Mano Como assim Você fica com aquela cara De por quê Tipo Como assim Aí vem a próxima E nada 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 E quando você vai ver No final Mano Já começaram a falar De umas peças De umas peças Quando você vai ver No final Já tão falando De umas peças De xadrez Que você vai juntar Aquelas peças De xadrez E eles vão dominar O mundo E o poder Não sei do quê Mano Coisa ridícula Cara Ridícula demais Mano É muito zoado E depois Mano E no final Olha o spoiler No final Não Tirando que o Nekali Ele faz uns poderes Tipo Muito doido No modo história geral Que nem tem no jogo Tipo Vai Ele solta como se fosse Sei lá Hadouken pra cima Na história geral Mas não existe esse poder no jogo Tipo Ele não faz isso no jogo E acontece uma cena assim Onde no final O Ryu Solta tipo um Hadouken De aura Onde Ele vai proteger Ele solta um Hadouken Que protege Tipo Na luta O Hadouken dele Arregaça tudo Arregaça a parede Dá dano Na pessoa Mas nessa parte do jogo Tá vindo a Chun-Li Com a menininha Que ela Depois Ela adota essa mina Ela adota uma criança E essa criança Que aparece no jogo Acredito que eu Que se também não fosse a mina Aí também Então sei lá O que eles estão fazendo Com essa menina aí Então aparece ela Com essa menina Correndo E vai cair Uma parede em cima dela Um teto em cima dela Mas ela poderia Simplesmente soltar Aquele O poderzinho dela Pra cima E tudo foi por lá Beleza Eu podia dar aquela Bicuda ninja Que ela tem de 50 mil Chutes E já era Mas não Aí o Ryu Tá lá Não O Ryu Eu sou poderoso Véi Peraí Aguenta aí Shuli Vem na correria Que eu vou soltar Um Hadouken aí Que o negócio é louco Aí o Ryu Solta um Hadouken Na diretor Quando ele começou a fazer o Hadouken Me olhando pra Shuli Eu falei Como assim Ele vai virar o Ryu Endemoniado Então vai virar o Evil Ryu O Akuma Baixou nele aqui E Mano O bagulho vai ficar louco agora Eu acho que agora a história vai pra frente Aí ele soltou o Hadouken O Hadouken Veio que passou por dentro da Shuli Aí protege ela Faz tipo uma Como se fosse um Um casulinho Nela assim Aí ela protege As coisas caem Não machuca ela Ela vai andando Faz um brigado lá pro Ryu E o Ryu continua andando Vai todo mundo feliz E acabou Aí depois mostra Uma cena aleatória Do Hash Em cima do Do avião lá E uma pessoa liga pra ele Fala muito bem Gostei de você Te amo Que legal que deu tudo certo Aí você fica com aquela cara Tipo Mano como assim Quem tá dando Quem tá agradecendo ele pra quê Da onde que esse cara voltou Por que que ele tá ali Por que que esse cara fez não sei o que Mano é muito confuso Cara A história é muito jogada É muito jogado Cara É muito jogado Muito jogado Mano É muito ridículo Cara Esse modo Shadow Falls É ridículo 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 Não tem outra palavra meu É muito zoado Aí Beleza Acabou Shadow Falls Aí você vai Beleza Ah vou jogar de novo Tá Muda nada Não tem nada Só tem o modo extra A mais E vai ficar um pouquinho Mais difícil Pouca coisa Mas também não é coisa Tipo Nossa Agora tá desafiador Pra caramba Mano Agora A batalha A batalha vai durar Pelo menos Um minuto Não é Se você tem um pouquinho De habilidade Você passa suave É aquilo Você vai começar A ter um pouquinho De dificuldade Do quinto ato Pra frente de novo Também do modo extra Então não é mais Você quer conhecer Você quer conhecer Só saber que porcaria Que tá ali na história Geral Joga uma vez Só Só passa ali Beleza Então Meu É aquilo O Street Fighter 5 Me decepcionou muito Eu tô muito chateado Assim com o jogo em si Achei uma porcaria Esses modos Espero que em 2017 Aconteça uma revolução No Street Fighter 5 E venha Um modo arcade Decente Que te dê Fight Monies A cada luta Que você termina Daquela gama de 10 Mano O modo arcade É um negócio básico Do Street Fighter Sempre teve É um bagulho básico Do jogo Como os caras Me tiram isso Do jogo Cara Como É a mesma coisa De você pegar O Mortal Kombat E fazer o Mortal Kombat 11 E falar que agora Não tem mais fatality No bagulho Mano Tipo É muito bizarro Cara Não dá pra entender Não dá pra entender Eu não sei O que os caras Têm na cabeça Cara Eu não sei Eu não sei Esse negócio Me deixa nervoso Mano Aí beleza Mas beleza Eu espero que em 2017 Venha então Uma DLC Uma nova DLC Incluindo o modo O modo arcade No Street Fighter 5 Porque o gameplay Do jogo é bom O game tá fluido O game tem uma jogabilidade legal Tem um dano legal A estabilidade E essa parte de Quem bate mais Quem tira mais dano Tá legal também no jogo Não tá tão roubalheira Só tá roubalheira Lá no ranking mode Lá no ranking mode Que se eu Eu comecei a jogar Hoje O meu ranking é Tipo Mano Eu sou Eu sou Latão Sou level Latão E eu vou começar A jogar Ele não me joga No level Latão Aqui Eu cato o cara Que já é tipo Diamante Eu já cato um cara Que é diamante Então complica muito Mano Tipo Putz Acabei de comprar o jogo Cara Tipo Mano Dá uma trégua Aí meu O jogo Ele não tava Te balanceando Nessa parte Ele não te balanceava Então É Precisa vir Precisa de uma De uma atualização De você enfrentar inimigos Que são o seu mesmo ranking Aí conforme você Passou do ranking dele Você passou do level dele Aí ele te joga no segundo lá Você tá no bronze Bronze Então os dois aqui Tum 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 Aí quando você consegue pontos Que você vai virar o Prata Beleza Na hora que você virou o Prata Você começa a enfrentar Prata Aí beleza Tudo bem De eu enfrentar um Prata Que é Vai Que é mil pontos Com um Prata Que é cinco mil pontos Ok Mas o moleque ele é Prata Aí mal Mas com cinco mil e cem Ele já vira ouro Tá Mas então Assim que ele ganhar de mim Esse moleque já sumiu daqui Dessa 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 lista do pessoal Então Beleza Não tem problema Porque Por mais que eu tô enfrentando O moleque mais forte do Prata Ele ainda tá no Prata Ele ainda tá no ranking Prata Ele ainda tá nessa média aqui Igual a minha Mesma coisa do bronze O moleque precisa de três mil pontos Pra virar um Prata Eu tô enfrentando Eu sou zero Ele é três mil Beleza Eu perdi pra ele Ok Mas nessa que eu perdi pra ele Puf Ele já virou Prata automático E ele não vai tá mais aqui Nesse Nessa gama de pessoas Então O próximo que eu enfrentar Ou vai ser um cara que tá ali Onde ele tava Ou dali pra baixo Então Fica mais coerente o jogo Não O bronze pega diamante Diamante pega prata 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 pega bronze Aí Mano Fica muito desonesto Fica muito desonesto E assim o cara não consegue acumular dinheiro nunca O cara vai conseguir acumular dinheiro Quando? Quando? Não tem como Então O Street Fighter Eu comprei as coisas Porque Eu sou fã de Street Fighter Realmente Eu curto muito Street Fighter Aqui atrás de mim Ó Tem o bagunzinho do Street Fighter Onde eu faço A filmagem dos Action figures Eu já desenhei muito Street Fighter Eu curto muito a série Então Eu acabei comprando Cenários E alguns personagens Eu comprei 90% dos personagens Não comprei todos não Mas Eu não aconselho Comprar cara Se você realmente Não é Afissurado Não é muito fã De Street Fighter Não compra Não compra Não compra velho Que você só vai gastar dinheiro à toa E aquilo Eu torci pra lançar um modo arcade Ou que pelo menos O modo de dois Dê mil De Fight Monies A cada batalha Você vai jogar de dois Dois players Você contra O seu amigo Beleza Você jogou Você com o seu amigo Na sua casa A cada batalha Que vocês estão jogando Vai te dar Dinheiro Vai te dar Nem que seja Cem Fight Monies Mas você tem que ser retribuído Porque você tá Jogando Um game Aonde Aonde ele te fornece A opção De você comprar itens Com o dinheiro do jogo Então Capcom Abre o zóio aí Se eu posso comprar Itens com o dinheiro do jogo Por que se eu tô me divertindo Jogando de dois Eu não sou retribuído por isso Pra comprar aqueles itens Cara Precisa ter isso E o modo arcade Também Pra poder ganhar dinheiro No game Pra poder acumular E comprar os itens Sem dinheiro real Então o modo arcade Eu pegaria Faz de conta O Ryu Eu pegaria O Rashid Que é um dos personagens Que eu curti bastante Do Street Fighter V Eu acho o gameplay dele Bem fluido Eu curti bastante Eu gostei bastante Mano Eu tô nervoso Tô nervoso Eu gostei bastante dele Tô jogando com ele Então eu pego lá Ah meu Eu quero comprar Todos os cenários Beleza Eu vou pegar o Rashid Vou jogar no modo arcade Vou zerar Sei lá Dez vezes E zerando dez vezes Eu consigo comprar um cenário Então eu vou jogando assim Durante a semana Vou jogando Vou jogando Vou jogando Eu vou melhorando O meu gameplay Com aquele personagem Vou conseguindo dinheiro Pra comprar as coisas Que eu quero E assim Eu posso ser competitivo No ranking mode Porque eu tô melhorando O meu desempenho Com o personagem Pra conseguir Um item Alguns itens Dentro do jogo Jogando no modo arcade Que é onde eu tô Sendo recompensado E assim Automaticamente Eu posso jogar também No modo ranking Onde eu vou jogar Com outros players Fazer um PVP Então meu Realmente precisa É uma coisa necessária É uma coisa necessária Dentro do Street Fighter V Ter o modo arcade Então galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aqui eu falei Porque eu ia falar a verdade Sobre Street Fighter Quem gostou Deixar um gostei Comenta, compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreve-se Pra ajudar o crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E até mais E até mais